Saudação galerinha, professor Wagner do aula de iniciação esportiva e futebol. Galerinha, o professor vai estar passando uma atividade para vocês, se chama preparação física, o material que você todo mundo está usando para fazer dentro do seu espaço, dentro da sua casa, aqui o professor está usando o fone, mas vocês podem usar chinelo ou tênis, pega dois chinelos ou dois tênis, dá um espaço, de um passo, de um chinelo para o outro, e vocês vão estar fazendo frente e costa, passando por dentro do cone ou chinelo e tênis. O professor vai estar demonstrando para vocês devagarzinho, para vocês saberem como que é essa atividade, mas antes galera, de vocês iniciarem a atividade, vai na página do União Brasil, aula úmica, o aquecimento, procura fazer o aquecimento antes, aula nova, ao longo da manhã, ao longo da manhã, é mais para relaxar e vocês vão sentir dor após a atividade. Galerinha, procura curtir e visualizar os vídeos dos professores da União Brasil, faz um vídeo de vocês fazendo atividade e manda para nós. Galerinha, eu quero também estar pedindo para vocês, estar tirando foto da aula e mandando, tá bom? O professor vai demonstrar para vocês devagar e aí depois nós vamos estar fazendo três séries de um minuto, cada séries intervalo de 40 segundos, tá bom? Então, ó, professor, vou começar aqui, do lado do cone, vou na frente e costa, vou do lado do outro cone, tá? Então, ó, costa e do lado, voltei do lado, ó, vou passar entre o cone e vou vir do lado, ó, frente, costa, frente, costa, frente, costa, lateral, costa, frente, costa, lateral, costa, frente, lateral, tá bom? Então, vamos fazer, então, essa atividade rápido, então, são três séries de um minuto, tá bom? Vamos lá! E aí Puxa o sol com a respiração e a respiração na hora que você está fazendo a atividade. Puxa o sol com a respiração. Puxa a respiração no nariz, solta pela boca, não para de fazer atividade de uma vez, nem senta, tá bom? Procura caminhar, dê uns 40 segundos, volta a fazer a atividade novamente, lembrando, são 3 vezes, tá bom? Bom, galerinha, qualquer dúvida pode estar chamando o professor, vou estar tirando as dúvidas para vocês, tá bom? Eu espero aí que vocês venham gostar dessa atividade. Pode chamar aí o papai ou a mamãe, coloca eles aí para estar fazendo a atividade também, beleza? Valeu, galerinha, abraço!